Dizer que o Beiradão hoje é um orgulho amazonense, um movimento cultural forte, com mais de 200 artistas. E o Beiradão aí de sax, o Beiradão guitarrado do livro, tem também as bandas, cantores, cantores. Então, o Beiradão muito forte hoje no Amazonas. A gente ouve muito, né? O Beiradão no interior do Estado de Itacoatiara, ouvi minha infância inteira, a gente ouve muito. Como é pra vocês trazer esse ritmo, que é muito frequente no interior, pra capital? Prazer o público da capital pro centro histórico de Manaus. A gente tá falando de um dos principais pontos turísticos de Manaus. Eu acredito que os beiradeiros da década de 80, 90, fizeram um trabalho incrível. E a gente, como uma geração que veio depois, tem essa missão de fazer essa conexão com os jovens que estão nascendo, que estão indo pra balada. E não deixar morrer a nossa identidade. Eu acho que o Amazonas, ele se difere... A identidade maior musical do Amazonas é o Beiradão, com certeza, e o nosso Beiradão, que tava faltando um dia. E agora a gente já tem um dia. Todo dia 3 de outubro, vai ser uma grande festa. Não só isso, tem muitos projetos juntos por aí. E claro, o Jornal do Amazonas Primeira Edição não vai fechar sem mais música. Vamos pedir, na final de contas, estamos aqui com eles, que dominam tudo de música de Beiradão. Pra você em casa, muito obrigada pela companhia, seu Jornal do Amazonas Primeira Edição. Fica por aqui, bom almoço pra você, uma ótima tarde. E a gente encerra o Jornal de hoje com a nossa música. A música que é a nossa cara, a música de Beiradão. Festa hoje à noite lá no Largo de São Sebastião. E essa turma vai estar te esperando. Bora te subir, então. Olha o Jornal do Atual. Olha o Jornal do Atual. E a gente encerra o Jornal do Atual.